Fala Zookiniano e Zookinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZookGP Play E no vídeo de hoje, galera, estamos com mais uma gameplay de um lançamento aí de Pokémon, galera E dessa vez é Pokémon Online Esse é o nome do jogo, ou Pokémon OL, como se você quiser chamar aí, tá? Game é muito da hora, está disponível aí pra você baixar, tá? No link na descrição do vídeo O app é um app da Nine Games, tá, galera? Então você pode baixar aí e jogar aí pela Nine Games Se você não sabe como criar uma conta na Nine Games Eu fiz um vídeo lá no meu segundo canal explicando Eu vou deixar o link do vídeo explicando como criar uma conta na Nine Games De todos os vídeos aqui que forem da Nine Games Aí na descrição do vídeo, na área de downloads, tá? Downloads, informações, vai tá lá, beleza? Você clica lá nesse vídeo e vai aprender como que baixa os jogos aí É, baixa não, cadastra em jogos da Nine Games, beleza? Então, galera, bora lá então pro vídeo, velho? Bora lá, bora, bora lá então Eu ia falar, só tentar falar Olha a intro Então, bora lá pra intro Bom, galera, voltamos aqui Vamos conectar no Pokémon Online E galera, desde já eu peço você pra dar uma olhada aí no meu segundo canal, galera Que é um canal pessoal onde eu trago várias coisas aqui da hora Pera aí, deixa eu colocar aqui que eu esqueci de mudar aqui uma parada Pera aí, já, aí foi Então, galera, no meu canal pessoal Com o link que tá na descrição do vídeo lá Eu trago várias coisas que eu gosto Além de gameplays de outros jogos diferentes desses aqui que eu trago nesse canal Eu trago lá vlogs, reacts, tudo que eu gosto eu trago lá nesse segundo canal, beleza? Então, cola lá que é da hora o canal também, velho Vocês vão gostar Bora lá então Dar um play aqui Não, eu não quero Eu quero colocar o nome, né? Então, vamos lá ZurkGP Vamos lá Dar um ok Zurco? Não, não posso ZurkGP Ah tá, galera Esse jogo aqui, ele não deixa eu colocar É... É... O... Eu acho que U e UR, se eu não me engano Deixa eu ver aqui Que não existe esses caracteres lá, né? Então, U, R eu não consigo colocar Se eu não me engano, é só isso mesmo ZKGP, isso mesmo Então, galera Bora lá Galera, dá uma passada lá nas redes sociais do canal também Instagram, Facebook e Discord Link na descrição do vídeo Então, agora bora lá pra gameplay, velho Vamos aqui que a gente vai conseguir o nosso primeiro Pokémon, né? E veio um... Venonete Tá bom Vamos lá A gente já vai fazer pros nossos primeiros desafios, mano Então bora então Dá nada Só que a imagem lá é muito zoada, velho Hum, agora que tá batendo Pidgey e Venonete Eu já começo com o Pidgey e com o Pikachu, né? Então, pelo visto O Venonete a gente ganha Lembrando, galera Se vocês quiserem mais gameplays aí De Pokémon online Deixa o like Se o vídeo bater 50 likes aí Cinquentinha só Eu trago mais uma gameplay pelo menos deles Continuar batendo A gente vai aumentando o número E a gente vai continuando trazendo, ok? Agora a gente vai dar um especial Caralho, um especial no Diglett, né? Isso é meio zoado, né? Porque não deveria funcionar no Diglett É, eu acho que eu derrotei ele mais fácil Parte 2 Não sei se tá muito alto pra vocês esse som aqui Desse negócio aqui Pra mim tá terrível aqui no meu ouvido Mas vamos lá É automático ou tem como mudar? Deixa eu ver Eu não sei Mas parece que será automático Vou deixar um pouquinho mais pra baixo Que tem um negocinho ali Squirtle Squirtle Que isso? Ah, golpe de fusão Vai fundir os golpes Eu acho que é isso É isso mesmo Ele fundiu os golpes Pikachu Vamos fazer o upgrade agora Vamos lá, então O meu Pikachu ficou maior um pouquinho Pra mim voltar eu acho Opa, pera aí Abriu a Nine Games aqui Pera aí Eu sei como é que funciona isso Vamos voltar aqui Pera aí Ih, caramba Aí, foi Vamos voltar Fase 3 Dessa primeira É Etapa Tá indo os ratatá Tá indo tudo de primeira Né, mano Não tá dando nem gás São 3 etapas Aparentemente O Caterpie O Caterpie é o boss Dessa parada Fala sério, hein Mano Um Caterpie Um boss Ah, não Eu ia usar o golpezinho do Do Pidgey Pra ver como é que era Ó Vamos catar as paradas Que eles deixam cair tudo Eles dropam as paradinhas No chão, mano Olha Aqui tem um baúzinho Tem Uou Boa Ó A gente vai ganhando peças De Pokémon, né Caraca Tipo os cardzinhos Da hora, velho Tá bom Eu sei a parada do Caterpie Negócio de evolução dele Eu sei Quem não sabe Agora a gente Aqui tá ensinando A gente colocar Ele no time Nem vi onde que é Agora a gente vai Praticamente testar O Caterpie, né Aqui Aquele No Snorlax Eu acho que é um evento Ó o Caterpie Bolado Aqui, cara É o automático Você tira do automático Coloca no automático O Pikachu Tá carregado, hein Metalpod É o alvo agora Toma Some Caterpie Especial Como que ele tirou Esse vento Eu não sei não Mas eu tirei Um vento ali E acertei ele E agora Vamos voltar Não, tá falando pra gente Enfrentar aqui Então vamos enfrentar, né A música é meia bugada Tá, galera A música do jogo Aqui a gente aumenta De velocidade Até três vezes A gente Mesmo não sendo VIP Consegue Tá vendo A música é meia bugada A música Já mudou aqui A parada E a música ainda continua Essa parte aí Da música Eu não gostei não Ó A música Tá tocando Enquanto ela não termina De tocar Ela não para Deixa eu tirar Um pouquinho aqui Aqui a evolução Já, será? É não Quase isso Eu passei ele Para três estrelas Vamos voltar De novo Acho que é aqui mesmo Que ele está pedindo Para ir Então vamos embora Agora é o Aekans Que é um boss Hein, velho Rapidão Rapidão Tá no automático Três vezes Para ir mais rápido Rapidaço, velho Tá doido O Caterpie Usando golpe É Fusão 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 Toma Fusão de golpe Da hora É mais ou menos Parecido com o que vai acontecer Lá no Naquele Pokémon oficial Mais ou menos Não quer dizer que vai ser isso Não, tá galera Não se espante não Mas vai ser mais ou menos Quase isso Aqui tem umas paradinhas Para a gente pegar Não, ainda quer que eu enfrente Cara Mais um Acho que eles quer que eu chegue No No Snorlax Então vamos deixar aí Na velocidade aqui Que vai até mais rápido mesmo Cara Cara Os gráficos são bem daorinha Né, velho Eu achei os gráficos Bem daora Deu tempo ainda Deu tempo ainda do Meow atacar Doido Ah, de novo Fusão dos dois De ter guardado Né, pro boss Pikachu de novo O que que eu vou fazer agora Ah, upar os ataques Cara A daqui Os meus ataques Sendo upados Vai ficar mais bolado ainda Né, mano E agora 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 é o Snorlax Não, ainda não É um Widow Agora O que que é isso Ah Você pula A partida Ali você pula A partida Será que eu consigo fazer isso toda hora Acho que não Senão vai ficar Meio chato Você nem consegue ver o que que você vai fazer Ó, vamos ver Eu acho que é porque é o tutorial É isso mesmo Mas eu acho que não dá pra fazer isso toda hora não Tá, galera Acho que você deve ter algum item Que faz você pular Que é isso Login de sete dias Ó, ganhamos peças de Pikachu Então a gente pode ser que a gente consiga Ah, tem uns mais login aqui Bora lá então Mais um aqui pra gente enfrentar A gente consegue ainda pular o vídeo Mas vamos pular não Vamos deixar aqui pra gente ver quem que a gente vai pegar aqui agora Ah, um Geodute Eu quero ver se eu consigo chegar no Snorlax Vamos pular Já era Ganhamos Agora é o Snorlax Não é possível que eu não seja É um Onix, velho Cadê o Snorlax? Ah não, não é o Snorlax não Acho que é um Onix mesmo que a gente tem que enfrentar Vamos enfrentar esse Onix então Tchau Pessoal, ali já foi Ó, o Onix Toma Toma Acertando golpe elétrico no Onix Muito bom Muito bom Golpe elétrico no Onix Tchau E jorrou um monte de coisa ali do Onix Olha, vai ensinar a gente mais alguma coisa Ah, mais upgrades aí, né velho E mais upgrade ainda E agora? Ah, eu tenho que upar tudo? Será que eu preciso? Eu acho que é Tudo que eu preciso aqui a gente upa agora Pronto Tudo que deu pra upar no Pikachu Vamos ver aqui se a gente consegue clicar nisso Aqui é a parada de VIP Pra gente acabar aqui logo Olha que tem Eu acho que isso aqui é É Missão, né? Pelo que parece Que presentinhos Tem mais presentinhos ali, se não me engano Pegamos tudo O botãozinho lá de baixo sempre pega tudo Então, bom saber Ah, esse aqui não tem um botãozinho de baixo não Esse aqui eu não consigo pegar Esse aqui tem um botãozinho de baixo, então eu consigo Só que esse aqui eu não sei porque eu não consigo Ah, deve ser alguma coisa de Ah, aqui é o login de 30 dias, tá? Como sempre tem Então todos os jogos tem isso Isso aqui é o que? Alguma roleta, algum bônus de alguma coisa É, negócio de VIP Então galera, é isso velho Gamezinho legalzinho aí pra gente fazer É E brincar aí de boa, de boa, ok? Então galera, valeu então, velho Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Gostou do vídeo? Deixa aquele like Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho pra não perder mais vídeos E até a próxima Valeu, até mais Fui E até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.